Faz tempo que a gente não é aquele mesmo mal Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar Até parece que ia adormecer Era noite já amanhecer Cadê aquele nosso amor naquela noite de verão? Agora a chuva é temporal e todo o céu vai desampar Até parece que o amor não deu Até parece que não sou meu amor Você é cama do meu apogeiro Do meu apogeiro E todo o céu vai desampar Desampar E aí galera, beleza? Agora eu vou explicar para vocês aqui Os acordes dessa música Temporal Facinho Se vocês notarem Eu deixei ela bem facilitada Com os acordes simples Ela é executada então em Sol menor Sol com sétima Dó menor Que pode ser feito desta maneira Mas com o dedão abafando a rézão Ou assim Depende de quem Porque tem muita gente que tem dificuldade em fazer esses acordes encavalados Então pode ser feito desta maneira O Dó menor Aí depois vem um Fá com sétima Si bemol Ré com sétima E Sol menor Beleza galera? A música fica praticamente nisso aqui Eu vou fazer ela na batida inicial de Samba e Pagode Para vocês entenderem melhor a troca dos acordes Vamos lá A introduçãozinha eu fiz mais ou menos assim Segura em Sol menor Né? Aliás, Sol menor Ela vai fazer a passagem então É... Lá sustenido com sétima Lá com sétima É... Lá bemol com sétima E cai no Sol menor Lá bemol com sétima Lá bemol com sétima Vamos pra música agora Faz tempo que a gente não é aquele mesmo Fá Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Lá bemol com sétima Até parece que adormeceu Porque a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Lá bemol com sétima Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabal Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você é o amor do meu amor E todo o céu vai desabal Beleza galera Ou seja, a alteraçãozinha que teve ali foi o que? Um mi bemol com sétima E depois vai para um ré com sétima Ou seja, a primeira parte que eu toquei a música Com acompanhamento no início do vídeo Foi com a batida padrão Beleza? E nessa segunda parte Para explicar mais certinho Mais devagar Mais detalhado Eu toquei com a batida inicial de Sambi Pagode Um abraço aí galera Valeu!